Olá pessoal, hoje vindo aí fazer uma receitinha de uma vitamina maravilhosa, usando aqui ó, vou mostrar para vocês, olha só as pedrinhas de hora por nobre que eu fiz, né? Já tem um vídeo mostrando, depois que ela congelou, eu soltei todas, coloquei aqui nesse pote que eu deixo no congelador e vou estar usando uma dessa aqui, para estar fazendo a nossa vitamina, olha só, ó, de abacate pessoal, cortei o abacate, já estava bem madurinho, coloquei numa forma, levei no congelador, depois que ele congelou, aí eu coloquei tudo aqui, olha só que beleza, você tem abacate aí, ó, para estar fazendo a sua vitamina da forma que você, assim, quiser estar utilizando, ok pessoal? E o provável, né, é utilizar mesmo para vitaminas, né, porque está congelado, se descongelar não vai ficar tão bom quanto ele já normal, entendeu? Então eu fiz isso, para mim está fazendo vitamina mesmo, então eu vou estar aí, ó, usando abacate e as pedrinhas de gelo de hora por nobre, na minha vitamina, com 500 ml de leite, vamos embora fazer essa vitamina maravilhosa, saborosa? Pessoal, aqui, ó, coloquei a quantidade do abacate, que eu vou estar querendo utilizar, tem 5 pedaços do abacate, uma dessa aqui, ó, pedrinha de hora por nobre congelado, 500 ml de leite, aqui no liquidificador coloquei 5 colheres de sopa de açúcar cristal, tá? E o açúcar, pessoal, vai a gosto, né, você que não pode com açúcar, ou adoçante, ou mel, ou sem nada. Então o meu aqui eu coloquei 5 colheres de sopa. E vou estar colocando o restante dos ingredientes aqui, ó, colocando a pedrinha da hora por nove, os pedaços, né, do nosso abacate, que está bem congelado, vai ficar bem cremovo. E vou estar colocando aqui o leite. Tá bom, pessoal? Agora eu vou levar pra bater e volto aí mostrando pra vocês. Aí, pessoal, já bati. Tá aí, ó, bem consistente, bem cremoso. Se vocês achar que com essa quantidade ficou muito grosso, é só adicionar mais um pouquinho de leite. Mas pra mim tá bom, né, o doce também não ficou muito adocicado, ficou um ponto bom do açúcar. Então vou colocar aqui na minha jarra e volto aí com vocês. Aí, pessoal, vou colocar aqui, ó, pra vocês verem. Vai com o grossinho. Muito bom. Agora eu vou colocar no meu copo. Aí, pessoal, agora aqui, ó. Que maravilha que ficou essa vitamina de abacate. Vou experimentar. Ficou muito, muito, muito bom mesmo. Bem saboroso. E falar pra vocês, se vocês também quiserem fazer com banana, A vitamina que vocês gostam de tá degustando, né, fazendo aí, pode tá colocando a hora por nove que vai ficar maravilhoso. Só uma pedrinha, já basta. Nossa, que delícia. Tá bem geladinho. Ficou muito top, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo rápido, simples, mas, porém, com muita vitamina, com muita saúde pro nosso corpo, pro nosso organismo. Ok, pessoal? Vitamina de abacate é tudo de bom. Beijo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva lá no canal. Até o próximo vídeo. Beijo. Fui. Tchau. 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 Tchau.